Música Anterior a professora Gunea, a atual gestora também da professora Silvana Que é possível a realização de um sonho e aos amigos de um navar bem maior que os dias na vaga do coração O Navarro Brito, assim como o Caidete, tomou a luta para ir para a Recife, ainda seja a segunda vez no Hospital Nacional Tentar buscar a luta do título para Bahia É uma luta difícil, é uma luta que depois de caminhando todos, é uma parceira nossa Conseguimos de uma vez, vamos conseguir de novo O Navarro Brito, o Vizio Largo mesmo, o Eita Nova Vai a carta do Eita Nova, um sorriso bonito, o Eita Nova sempre com o sorriso bonito Roupa nova no cinema, tudo novo, só falta a música, a roupa nova, a roupa nova, o Eita Nova E com vocês, mundo na liberdade Somos do nome da professora Silvana Velha, a primeira mais fina da Bahia O Silvana Velha que foi a única mulher hoje no colégio do CPM E pela cartoleira que teve Estamos prontos? É com o Yuri, hein? Vamos abrir a portagem para o Navarro que vai tentar buscar a sua vaga para a final Um, dois, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, seis, um Com vocês, pra vocês, encerrando o período de competição de hoje A Banda Amar o Senhor do Colégio do Navarro do Vivo Brito Em Juventus! A Banda Amarro do Vivo Brito O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?